Fala, galera! É com muita alegria que eu venho gravar esse vídeo com a safra de sambas da Imperatriz Leopoldinense. Que destaques, hein, galera? A Imperatriz está de parabéns. Os compositores estavam muito inspirados, hein? Quando escreveram essas belas obras, nós temos aqui muitos destaques para fazer. Na verdade, somando as menções com os destaques, vai ter muito samba aqui para a gente falar. Tá bom? E antes da gente começar, eu quero pedir uma coisa para vocês. Deixem um like, compartilhem esse vídeo para chegar a outras pessoas também, para nos ajudar a bater 10 mil inscritos. A gente está com essa meta aí de bater 10 mil inscritos, que eu e Renatinho vamos comemorar bastante esse feito. E para isso a gente depende de vocês. Tomara que vocês gostem do vídeo. Eu sempre trago aqui os destaques da safra com muito respeito, com muito cuidado, né, e zelo com todos os compositores que eles merecem. E agora eu quero mandar aquele abraço, aqueles abraços de praxe aqui no Fala Galera para o meu querido irmão Pitty de Menezes. Está voando, garoto! Para o Júlio San Martins, para o Aloysio e para o Júlio Sinotti, que eu sempre mando para esses três também. São queridos, são torcedores da Imperatriz Leopoldinense. E agora sim, agora vamos começar essa bagaça com as menções, as nossas menções honrosas para quatro samas. Eu vou mencionar aqui quatro samas, acho que eu nunca fiz tanta menção. Só que quando a safra é boa, a gente tem que mencionar, a gente não podia deixar de falar desses samas, né? Compositores. Jorge Arthur, Tião Pinheiro, Júlio Alves, Carlos Kindi, Léo Freire e Cláudio Russo. Primeira menção. Participação especial, Silas Augusto e Maninho do Porto. E quem interpretou foi ele, Vander Pires. Próxima menção. Compositores. Moisés Santiago, Aldir Sena, Josimar, Wilson Mineiro, Sandro Nery, Guilherme Macedo. Participação especial, Marquinhos Bombeiro e Mariano Araújo. Intérpretes. Marquinhos Arte Samba, Tuninho Júnior, Cecília de Preto, Rosilene e Jeffão. Outra menção. Compositores. Intérpretes. Zé Catimba. Lúcia Alves. Zé Inácio. Mirandinha Sambista. Jorge Goulart. E Tuninho Professor. Intérpretes desse samba. Lúcia Alves. E Zé Inácio. E a última menção. Vai para os compositores. Marquinhos Lessa. Marquinhos Lessa. Henrique César. Dadinho. Evandro Fraga. E Cleiton RP. Intérpretes. Zé Merson Dias. E Tiago Brito. É a do Chá, Chá, Chá do Lampião. Chá, Chá, Chá do Lampião. Adorei, adorei. É uma levada bem gostosa desse samba. Então são quatro sambas que eu gostei. Quase entraram aqui nos destaques. Mas os destaques, gente, estão muito bons. Os destaques aqui que eu vou fazer agora estão muito bons. Imperatriz com uma safra altíssimo nível. Isso deve-se muito também ao talento de Leandro Vieira. Com esse enredo maravilhoso que gerou essa grande safra lá em Ramos. Agora vamos lá. Vamos para os destaques. Primeiro destaque. Vai para a parceria de Jefferson Lima, Romulo Meirelles, Belo, Silvio Mesquita, Carlinhos Niterói e Renan Gêmeo. Participação especial. Guilherme Alemão e Zé Glória, intérpretes Nego e Nino do Milênio. Primeira coisa. Para começar desse samba, eu queria destacar que ele está muito de acordo com a sinopse. Eu gostei. Ele fez esse link com um enredo bem bacana. A cabeça já começa diferente em letra. Cabeça do samba já começa com Pá, Gê, U, Pé de Pebe, Pé de Pato, Jararaca e Beato, Zé de Julião, Corisco da Pilão Deitado, Parabelo Carregado, Reboliço e Invasão. Então já começa um pouco diferente em letra, né? Mas nada que comprometa, eu só achei diferente mesmo. Bem bacana, por sinal. A primeira do samba, eu adorei. Ela é bem corretinha. E as variações melódicas na segunda me chamaram a atenção. Quando fala, lá no céu, outro alvoroço. Ninguém queria um moço a piedar. São Pedro reuniu a santaria. Corre, corre e gritaria para o danado não entrar. Aí, exabumba, retumba no arraiá divinal. Aí, foi balancer a anarriê, um fuso e celestial. Vocês podem reparar que a melodia é bem gostosa com essas variações na segunda. E aí, continua. O desgramado num lindo balão, baião. No padim cisso, Romão quis a benção final. Vaga por todo o sertão, vive na poesia. Esse verso, então, é genial. Vaga por todo o sertão, vive na poesia. É um verso gostoso. E na melodia fica mais gostosa ainda, que eles colocam. E aí, tem uma chamada bacana. Nas vestes do rei do baião. No barro do mestre. Em fantasia. E o refrão de cabeça termina com nada mais, nada menos. Que imperatriz e nordestino. Eu me chamo virgulino, mas assino lampião. Só isso, só isso. Então, tudo a ver com o enredo. Eu acho um samba fortíssimo candidato aí pra pegar uma final. Um samba que tá de acordo com a sinopse. Tem um refrão bom. Um refrão de cabeça muito bom. Tem uma cabeça de samba ousada. Diferente em letra. Uma melodia muito correta. Tanto na primeira quanto na segunda do samba. Destaco principalmente a segunda e melodia com essas variações que eu mencionei. Então, é um samba que eu gostei bastante. Próximo samba a ser destacado. Olha, esse pra mim foi uma grande surpresa. Eu assumo que eu não conheço os compositores dessa obra. E fiquei bem surpresa e feliz com esse samba. Fiquei muito feliz mesmo. A construção melódica dele é diferente e ótima na cabeça. A construção melódica que eu falo... Eu vou dar o exemplo pra vocês. Eu vou mostrar onde que é diferente. O sol queimou No solo do sertão Larajou a poeira Que subiu no chão Eita, rebuliço A madança arrebentou Pô, já começa assim, gente. Então, eu achei bacana Essa cabeça do samba Porque é uma construção melódica diferente. A gente não tá acostumado. E também, no início da segunda do samba A mesma coisa. Eles inovaram. Eles colocam assim, ó Então deu mandu Oba! O inferno ruiu Oba! O sujeito matou a luxura Vareza, a propina sumiu Pô, é muito divertido mesmo. O samba, ele é bem correto Eu acho que em letra Ele é bem correto Tem umas sacadas Assim, bem divertidas Como acabei de falar Mesma coisa No segundo refrão O de casa chegou o teu capitão Se a veste capiroto E me apresenta o casarão O sem leito Não vai ter jeito não Já que fez muito bem feito Pra morar na escuridão Eu achei de uma sacada genial E também Eu destaco A melodia No final da segunda Que é muito gostosa A partir de Eu hoje Vive na sorte de gente No som eterno de Gonzagão Na poesia Que enfeita o repente No brilho da estrela de Salomão E quando ouvir a sanfone Quando a melodia Que te faz chorar É a essência Que vem do Nordeste E habita Os versos do meu cantar Eu achei perfeito E vocês ouvindo Vocês verem Que a melodia É gostosa realmente E aí o refrão de cabeça Cuidado minha gente Que um cabra vai chegar Disfarçado de viola No chachado vai gingar Cangaceiro perigoso Seu facão for a feliz Se a réde do tinhoso Lampião na Imperatriz Perfeito Ian Ruas Você está de parabéns Meu amigo Que samba gostoso De ouvir Que audácia é sua No início Na cabeça do samba E também no início Da segunda do samba Gostei bastante Das sacadas Está de parabéns Eu acho um samba Que me chamou Muita atenção Eu acho que não só mim Chamou atenção De muita gente Que está ouvindo A safra da Imperatriz Vamos lá Agora para o próximo Samba Criatividade 100% É isso que eu tenho Para falar desse samba Já de imediato Compositores Manu da Cuica Luiz Carlos Máximo Orlando Ambrósio Camilo Jorge Fabiano Paiva Intérprete Bico Doce Bico Doce Interpretando bem demais Esse samba Um diálogo Bem cômico Entre os dois personagens Ele fugiu Totalmente Das fórmulas Tradicionais Esse samba Ele fugiu É de uma Originalidade Tamanha Esse samba Desde o início Ao final Vocês podem observar E assim gente Quando Eu quero falar O seguinte Para vocês Desse samba Quando o samba Ele propõe Algo inédito Uma inovação Seja na melodia Seja na letra É normal Sempre dividir Muitas opiniões Esse samba Ele está dividindo Muitas opiniões Porque ele tem Algo diferente Eu gostei muito Eu gostei muito É uma construção Cordelista Né Então Acho que está Total de acordo Com o enredo Não tem nada Assim que foge Tanto no diálogo Né Então Não tenho assim Nenhum Porém Com esse samba Só A gente tem que aguardar Para vir na quadra Como ele vai se comportar Na quadra Né Domingo A gente já vai ter Esse termômetro Se realmente Deu certo Eu torço Para que dê certo Eu coloquei aqui Nos meus destaques Gosto muito Desse samba Me chamou atenção É Não só pela criatividade Pela Pela Por ter fugido Das fórmulas tradicionais Que eu também gosto Das fórmulas tradicionais Mas num todo Pô Gente Ele é genial Ele já começa genial Diga lá Seu Pedro Santo Tu visse o mesmo O mesmo que eu vi Curisco a mil no galope Chique chique dando choque E o bode com piriri Eu vim Eu vim sim Seu Zé Demônio Em Tel Sol Garros de Bão Dadá de Sai Cartucho Pajeú no Furabucho É o bando de Lampião E aí eles tiveram Uma sacada muito boa Eboi É o bando de Lampião Gostei Gostei dessa sacada E Várias outras sacadas Né Adeus Capitão da Raiá Que nem mais está com nós Nem com nós Deixar de dar E aí Eu achei o refrão de cabeça Perfeito Perfeito Solua Lamparina Mamulenga Vitalina Verso Renda e Cicatriz Ave Patativa Alvorecendo Pelos ramos da Imperatriz Solua Lamparina Mamulenga e Vitalina Verso Renda e Cicatriz Ave Patativa Valvorecendo Pelos ramos da Imperatriz É perfeito Perfeito Eu não podia deixar de colocar esse samba aqui Né É um samba Bem Bem Original Compositores Manu da Cuica Luiz Carlos Massimo E companhia Vocês foram felizes demais Eu acho que isso faz parte mesmo Tem que Ousar Tem que criar Né Novas fórmulas E isso é bacana também Então quero ver esse samba domingo Tô ansioso Vamos para próximo destaque Compositores Robson Lourenço Ailson Picanço Davidson Jaime Gigi da Estiva GG da GM E Abílio Junior Intérprete Vicky Tavares E Preto Joia Ih gente Dá licença Cabeça do Samba Ótima É um samba muito correto Um samba nota 10 Samba nota 10 Um dos grandes destaques Sem dúvida Dessa safra Já começa muito bem Rastro de fogo Perfumante A venta Murganga de boiadeira Poeira Anunciação No horizonte O lume do candeeiro A sombra dos cangaceiros O reino de lampião É muito bom Muito bom É São vários destaques aqui desse samba A cabeça do samba Acabei de falar pra vocês O segundo refrão é perfeito De acha é hoje Que a bala cantando voa Gritava o cabra E valente que só o cão A má querença Disparou seu parabelo Nem a guarda do inferno Deu conta do capitão De acha é hoje Que a bala cantando voa Gritava o cabra Valente que só o cão Pô se deixava cantando até Direto Esse refrão Porque gruda Variações melódicas A segunda do samba Tá cheia Tá recheada Destaque Principal Arreda homem Nessa casa tu não entra Trovejou a excelência No portão do casuá Rogou São Jorge Nazaré E Dona Penha Gabriel leu a sentença O sertão é seu lugar E principalmente Quando fala No talho de barro Na asa morena No talho de barro Na asa morena Na presa de fera Que corre a ribeira Só no baixo de Gonzaga Na coroa ardendo Em brasa Da Imperatriz Rendeira Aí vem Um refrão Que é Já Pra chamada Do refrão de cabeça Deixa lumiar Lutar É minha sina Quero ver Bater de frente Com o bando Da Leopoldina Deixa lumiar Lutar É minha sina Quero ver Bater de frente Com o bando Da Leopoldina Aí entra Sobe o morro do galego Protegendo do balaço Cada lampião aceso Por outros Que apagaram Desce o morro do galego Vai riscando o chão de giz Feito o lampião aceso Ilumina a Imperatriz Ou seja Eles tiveram a sacada Primeiro com Sobe o morro do galego Que é super pertinente Né? Ao enredo E desce o morro do galego Então tá tudo dentro Né? Eu gostei bastante Gostei bastante É um samba Que Pra mim Um dos grandes favoritos Eu já vou logo aqui Falando pra vocês Tá em aberto Tá? Eu acho que a Imperatriz Ela tem o samba do Me Leva Que eu vou acabar de falar Ela tem O samba do Robson Lourenço Que eu acabei de falar E tem também Pra escolher Se ela quiser ousar Manu da Cuica Se der certo na quadra No domingo Por que não? Então ela tem Três caminhos Totalmente diferentes Com três pegadas diferentes Leitura de enredo também Um pouco diferente Se a gente pegar Do Robson Lourenço E do Do Me Leva São leituras Um pouco diferentes Então assim É A Imperatriz Ela tem caminhos Então eu não vou cravar O samba campeão Na minha opinião Eu vou deixar em aberto Aqui pro Me Leva Pro Robson Lourenço E pra Manu da Cuica Prontinho Sendo que os outros dois Também que eu destaquei Podem chegar na final Que é do Jefferson Lima E também do Ian Que foi a grande surpresa Pra mim Vamos lá É Vamos falar agora Do samba do Me Leva Compositores Me Leva Gabriel Coelho Miguel da Imperatriz Luiz Brinquinho Antônio Crescente E Renê Barbosa Renê Leme Filmes Grande abraço Meu amigo Participação especial Lucas Macedo E Rodrigo Rola Intérprete Igor Sorriso E Igor Viana Querido Chama Participação especial Sergival Repentista Edinaldo Colocaram aqui Até o Repentista E já vou logo Falar do Repente Que foi um recurso Que eles utilizaram Bem bacana Bem de acordo Também com a proposta No início Na cabeça do samba Já tem Esse recurso Sendo utilizado Imperatriz Eu tinha acabado De falar do samba Do Robson Lourenço Que é 10 Do Me Leva Também é 10 O samba é 10 Genial Segundo o refrão E foi-se então Adeus capitão No estouro do pipoco Rola o quengo do caboclo A sete palmos desse chão Gente Isso é genial Genial também E o refrão de cabeça Eu achei excelente Refrão forte Quando a sanfona chora Amanda carua flora Batizamburba Tocando no meu coração Oi Leopoldinense Cangaceira é minha escola Eis o destino No valente Lampião Perfeito Perfeito Sendo que antes Tem aquela chamada Pro refrão de cabeça Que é um refrãozinho Também Pequenininho Que eu falei Logo no início do vídeo Que é pelos cantos Do sertão Vagueia Vagueia Porra No início do vídeo Guilherme Acabei de falar agora Gente No início do vídeo O que? Vamos lá Me leva Parabéns Parabéns parceiros Porque vocês Fizeram o samba Totalmente de acordo Com a sinopse Fizeram esse link bacana Dois refrões fortes E também Antes de entrar O segundo refrão Tem a melodia Que vocês fizeram Uma jogada Que eu achei bem bacana Também Eu vou falar Para vocês Eu tenho que mostrar Vou cantar Reboliço no olhar De uma mulher Guaradia 28 E lagrimava O sereno Achei perfeita Essa parte também E é isso Gente Eu não vou me alongar Mais Eu acho que Está em aberta A disputa Entre os sambas Do Mileva Do Robson Lourenço E Manu da Cuica Se optarem Pelo diferentão Pode ser o samba Da Manu da Cuica Mas também Vai depender Muito da quadra E eu estarei lá Domingo Acompanhando de pertinho Todos esses sambas Valeu? Tamo junto Nação Leopoldinense Um abraço Para todos vocês Diretoria da Imperatriz Um abraço Para todos vocês também Que sempre recebem O Fala Galera Muito bem E eu só tenho A agradecer por isso Valeu? Valeu gente Tamo junto Beijão